Cidadania, comunicação, comunicação, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje o assunto é a crise política e financeira na cultura, ou seja, como é possível derrubar, neutralizar possibilidades e calar vozes que divergem sobre a falta de ação para a área cultural. Esse tipo de atitude pode ser classificado como falta de gestão ou descaso ou podemos classificá-lo de mordaça. No programa de hoje vamos falar sobre cultura novamente. E você que está em casa, nos assistindo neste momento, pode pensar, mas estão voltando outra vez neste assunto? Pois é, estamos. E por que estamos retornando ao tema? Porque a cultura é um desses assuntos que não se esgota, principalmente em comunidades onde faltam ações culturais que envolvam seus moradores. E quando se levanta a bandeira da cultura, está se colocando à tona vários elementos ligados ao passado, presente e futuro de um grupo social e de uma comunidade. Para ser um pouco mais claro, está se recontando coisas que cercam a existência de cada um de nós. Por isso, debater questões culturais nunca é excesso. Principalmente para aqueles pais zelosos que dizem, meu filho vai ter educação e cultura. Pois é, será que ele está tendo de fato cultura? Ou ao menos está sendo incentivado para isso? Para abordar estas questões, o nosso convidado é o produtor cultural, Márcio Kubiak. E para começar nossa conversa, a primeira pergunta é Quais prejuízos para uma cidade que não tem, claro, uma política e poucos recursos financeiros para a área cultural de uma comunidade? Boa noite, Márcio. Obrigado por vir ao Cidadão. Boa noite, CINCEPS. Boa noite, FURB TV. Agradeço esse espaço novamente de permitir o diálogo a respeito das políticas culturais e dessas tensões que nós estamos vivenciando nos últimos anos aqui na cidade. E é a oportunidade de esclarecer também algumas situações que estão sendo trazidas toda semana. Pairando, né? Pairando, muita coisa acontecendo. E esse debate tem que ser introjetado pelo trabalhador, pela trabalhadora, que precisa discutir também a sua cultura, a cultura dos outros. E precisamos desenvolver alguma fórmula que permita desenvolver simbolicamente essas pessoas, né? E é nesse sentido que eu acho que Blumenau vem perdendo o bonde da história, né? Porque nós estamos aí há uns 10 anos de um boom de políticas culturais no Brasil, que infelizmente não encontra um eco no estado de Santa Catarina, nem na cidade de Blumenau. Então, não é um problema específico de Blumenau, né? Essa não-ação do governo, da parte do estatal, em relação à cultura, tem sido uma constante no governo estadual, que desmontou, por exemplo, e partidarizou o Fundo Cultural, que é o único mecanismo hoje que nós temos de financiamento à cultura, de apoio direto à cultura no estado. E nós mandamos projetos e nunca recebemos respostas, nunca recebemos o recurso. Você disse que tem um projeto aprovado, mas o dinheiro nunca vem. E isso se repete com mais perversidade aqui em Blumenau, porque é o espaço que a gente vive, né? Então, a gente percebe a fundação desmoronando, estruturalmente desmoronando, a administrativa e, em termos de gestão, também desmoronando, né? E estamos perdendo o bonde da história, porque em termos de governo federal, e instituições e outros órgãos de apoio à cultura, da própria iniciativa privada ou das estatais, eles têm despejado bastante dinheiro na área de cultura, né? O próprio Ministério da Cultura tem desenvolvido uma série de projetos que visam ampliar um pouco o conceito de cultura e permitir que a cultura possa representar, ao mesmo tempo, simultaneamente, desenvolvimento econômico para as comunidades, possa desenvolver simbolicamente a cidadania das pessoas e que ela possa também ter um, possa ser um elemento de sustentabilidade das sociedades numa época em que a gente tem problemas ambientais, problemas políticos, problemas econômicos, né? Então, na medida que um município que tem uma tradição, né, de ser muito cultural, ou seja, se conhece Blumenau lá fora falando-se da colonização, ou desprodutos frutos dessa colonização, dessa história cultural do município, a gente está perdendo, então, a oportunidade de trabalhar, de melhorar a infraestrutura dos equipamentos culturais, com recursos e com financiamentos federais. Eu me recordo de uma ocasião em que o governo federal disponibilizou um edital para cineclubes, montar cineclubes. O Estado de Santa Catarina teve que devolver sete kits porque não houveram proponentes suficientes para preencher a cota dos 50 projetos, kits que tinham lá. Então, Blumenau, por exemplo, não participou. Mas isso é causa do quê? Isso é causa, assim, eu... Assim, a gente fazer um desinteresse, um... Eu não sei se, estrategicamente, para o atual governo, a cultura é uma coisa prioritária, assim, né? Se ele tem a mesma perspectiva que nós estamos abordando aqui, né? Porque a gente encara a cultura nesse sentido multidimensional que eu falei, né? Eu posso ser um produtor cultural, posso ser um artista, posso viver, tentar viver de arte e cultura e desenvolver produtos simbólicos que vão gerar reflexão em alguém, ou prazer, ou, né? Ou então, né, isso tudo, isso tudo a gente tem desperdiçado aqui, né? Tem desperdiçado porque o executivo não responde às nossas propostas, ou seja, os artistas e os produtores blumenauenses têm propostas, algumas delas fantasiosas, talvez, outras não tanto, mas nós nunca tivemos uma resposta a respeito dessas propostas, O diálogo nunca foi aberto, quando acontece o diálogo, a fundação tem roubos autoritários, como foi na situação de processar uma ex-conselheira municipal de cultura por desacato, né? Então, eu imagino, assim, que é realmente a falta dos entendimentos das possibilidades. Isso é uma crise, né? Porque quando chega nesse, quando a situação chega nessa condição, aí é difícil, né? E, assim, principalmente quando até aquilo que já existir, né, mesmo sendo precário, vai desaparecendo, né? Se não fosse hoje pelo arquivo histórico e pela biblioteca, a fundação não haveria necessidade de existir. Por quê? Porque ela não desenvolve nenhum programa de formação, capacitação, reflexão na área das múltiplas áreas culturais possíveis, né? O casarão das oficinas foi desmontado e repassado para a iniciativa privada. Foi privatizado o casarão das oficinas. Aliás, o casarão das oficinas, só para o nosso telespectador, que porventura não sabe, né? O casarão das oficinas funcionava... O que exatamente funcionava? Vamos explicar aqui. Então, o casarão das oficinas é aquele tipo de modalidade que inúmeras fundações culturais desempenham, né? Que é o quê? É oferecer algum tipo de formação artística expressiva para aquelas pessoas interessadas. Então, você tinha desde artes tradicionais, assim como artes visuais, teatro, dança, música, até as novas considerações culturais. Por exemplo, tinha tai chi chuan, tinha yoga, tinha uma série de atividades que você poderia... Capoeira que acontecia, né? Capoeira, né? Então, esse é um espaço multicultural, assim. Então, as pessoas iam lá... Eu conheço muita gente que entrou na cultura mesmo a partir desse contato inicial com a formação, com a reflexão. Então, o Blumenau abriu mão dessa... de assumir essa responsabilidade, né? E, aliás, quando a gente coloca aqui, né? Ah, por que da cultura? Porque algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas estão discutindo isso de novo? Não. A gente está discutindo isso porque é um espaço que se fecha para aquelas pessoas, né? Ou, principalmente, para aqueles adolescentes que se interessam por cultura e não têm onde se manifestar, né? Se já é difícil para quem já está na função, no trabalho cultural, né? Desenvolvendo ações culturais e que precisa de uma maneira ou de outra, de um auxílio, de um aporte, né? Certo. Para quem está pensando em começar, a dificuldade é maior ainda quando a gente trata de casarão das oficinas. Até porque, assim, a própria educação ainda é muito deficitária com relação a esse enlace com a cultura, né? Poderia ser aproveitado muito mais, assim, dessa relação possível entre arte e educação, educação e arte. E, no entanto, você tem, então, uma escola que não prepara expressivamente o estudante. Você tem o casarão das oficinas que desaparece, foi privatizado. Na mesma lógica do esgoto aqui no município, de uma matéria que eu li agora essa semana no jornal sobre a rodoviária, que pretende se privatizar. E sem considerar também que, no ano passado, a outra instituição, o outro equipamento cultural da fundação, que era responsável pela formação e reflexão cultural, a Escolinha de Artes Monteiro Lobato, ela ficou sem espaço no passado, por quase metade do ano inteiro. E hoje ela está num lugar provisoriamente, ou para sempre, ninguém sabe, assim, né? Mas o fato é que aquela estrutura também foi desmontada. Então, a gente teve a Escolinha de Artes e também o casarão das oficinas. Ou seja, a prefeitura, o governo, a fundação, abriram mão de desenvolver política cultural nesse município. E passaram a valorizar, acima de tudo, o recolhimento da memória da elite local nessa cidade. Por quê? Porque os equipamentos que funcionam, e funcionam bem, isso tem que se dizer, é o arquivo histórico e é a biblioteca, onde se tem profissionais, né? Pessoas que se envolveram em estudos e estão ali capacitadas para desenvolver tais atividades. Mas é insuficiente, né? Por quê? Porque você deixa de lado, você reforça invisibilidades, você joga para iniciativa privada, eu tenho que ir numa instituição e pagar 200 reais para fazer um curso de música ou de teatro, né? Isso é um absurdo, né? Considerando que a cidade, volto a dizer, como eu disse no início aqui, que a cidade tem uma longa tradição de se vender culturalmente. Então, culturalmente, nós estamos entrando numa fase de regressar a um patamar muito feio, assim, né? É, e estamos aqui no nosso Cidadania em Debate, tratando da questão da cultura. E, mais uma vez, o filho do trabalhador e o trabalhador é prejudicado com isso, né? Tem interesse pela cultura. E o nosso debate hoje tem aqui o produtor cultural, Márcio Kubiak. A gente volta para continuar neste assunto.